Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Pedro Maia e estamos com mais um episódio de Pokémon Sword aqui para vocês E enquanto vocês estiveram fora não aconteceu muita coisa, eu só falei com a professora Que é essa, ah esse cara, esse cara dá uma cura aí pra gente, é muito bom Gimme, 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 pronto, já foi embora Galera, esse episódio a gente vai finalmente concluir o tutorial de mil anos Então, ah, Guri, ah, esse é um centro Pokémon, você já ouviu falar de um centro Pokémon? Pera, isso é muito ruim, porque é claro que eu já vi um centro Pokémon, jogo Pokémon Vejo o anime, inclusive Ah, Lever with me, Guri Não, não é minha primeira vez num centro Pokémon Ah, beleza, eu vou aproveitar e dar uma cura aqui pro meu... Pro se inscreve e... Pro algodão Muito bom E é isso Agora vamos para a outra rota Não antes do Hop parar pra falar coisinhas Jesus, esse negócio demora Aqui tem o revive Que é o negócio que a quadra tem Pokémon E pronto, já estamos aqui Aqui a gente vai conseguir capturar Pokémons diferentes E tipo, agora que a gente já capturou um Pokémon A gente não vai precisar fazer o tutorial Na verdade foi por isso que eu capturei o algodão Porque... Esse de Pokémon assim, de primeira rota Nunca são muito bons Então é, vocês já sabem Ahn... Agora eu estou esperando ele parar de falar Finalmente parou de falar E pronto Agora galera, é capturar Pokémon Finalmente Aí já apareceram alguns aí Esses não são muito diferentes Mas confia que um diferente vai aparecer Que tem... Que tem... Agora tem elétrico Tem... É... Do tipo... Escuridão Tem do tipo... Inseto Isso... Esqueci como é que se fala inseto Como que eu esqueci como se fala inseto Tudo bem Usar algodão Vai matar esse Hulk de aí Toma! Não morreu Então... Usou olhar de laser Então vamos usar... Teckhole de novo Pá! Luquiri Deu uma bela eslamburrida Isso... Se inscreve e foi pro nível 8 Muito bom Até que eu acho que não vai ter nenhum dos outros Pokémon Mas aí ó... O elétrico tá aí ó... Yamper Eu não gosto muito do Yamper Porque... Tipo... Não... Ele é legal Ele tem estafios bons Só que a velocidade dele Hum... Ai... Sabe? É bem ruim Ah... Então a gente nem precisa lutar né Já mostrei pra vocês que esse daí Entra lá porque a bola é direto E sopa! E ele vai usar essa mexida aí com... A cauda dele Ele agora tá segurando a Pokébola Ah... Então vamos dar um pouco de dano nele Algodom Use investida Não fez nada Batalha de início de Pokémon é assim né galera Fica usando investida até que um deles caia no chão Então jogamos Jogamos uma Pokébola Vamos ver se a gente captura dessa vez A vida dele tá amarelinha Aí ó... Capturemos E Amper está no nosso time Algodom subiu de nível E aprendeu Copycat Boa! Copycat dá pra copiar os ataques Que é muito delícia Ah... Se eu quero dar um nome pro Amper Sim Aí galera O Thor do Acre Afinal o Thor nunca criaria poderes elétricos Ah... Nipteak É um bom Pokémon Mas é ruim ao mesmo tempo Por... Por... Porloin aí Porloin aí a gente tá conversando Porque eu amo o Nova galera O Nova pra mim É muito bom Eu gosto muito de o Nova Então eu vou capturar o Porloin Que é de o Nova Ah... O Zorrael É... Não tem muita coisa Ah... E jogar o Pokémon aqui já vamos capturar um Porloin aí pra nós Galera O que eu percebi também É que todo... Toda a região Eu acho Eu acho que a Lola não tem Mas eu acho que todo... Todas as regiões tem o seu Pokémon gato, né? Tipo, porque... Canto tinha Miao Ah... Eu não sei nada sobre a que vem depois de Canto Mas... Vocês entenderam Que que a gente dá de novo porloin É o meu nome de Sonic Ah... Sonic... Sonic entrou no time Muito bem, Sonic Seja bem-vindo Lhe apresento Lhe apresento Algodom Se inscreve E Thor do Acre Ah... Thor do Acre... Eu vou adorar pegar esse daqui É... Vou botar na minha... Mochila Ah... Então a gente dá um... Uma cura nele aqui E uma cura no Sonic Eu quero treinar um pouco o Sonic Porque ele é só no nível 4 Nível 4 É muito ruim Então... Vamos dar uma melhorada no... Sonic Bora nessa Se eu não me engano O Sonic E o... Tipo... Porloin Os Porloins E o Nikit Tem a rivalidade Tipo... Natural Eu não sei se isso é verdade Tipo... Porque tem esse negócio assim de anime Que... Ah... Tem que ter esse negócio de rivalidade e tal Sabe? Mas é... Tudo bem Por enquanto... Eu só tô dando tapo no Nikit aqui Beat up Ah... Não fez nada comigo Acho que eu vou conseguir ganhar essa batalha só com o Porloin galera Tchau Nikit Galera... Comenta aí embaixo Qual a sua região favorita de Pokémon A minha eu já falei que é de um Nova Eu acho Nova Nice E já vamos ter a nossa primeira batalha ali Contra um treinador Sem ser... O nosso rival Então... Vamo nessa Bora nessa Bora nessa Jake... Jake... Eu vou arrasar com os teus culverts Eu vou arrasar tanto os seus culverts Que você, treinador, vai ser me mancando Ah... Isso foi um dano crítico Ui... Ui... Esquece 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 Tordoacri Dá uma ajuda aí Volta Sonic Tordoacri dá... Termina o serviço Investida Investida Não perdi nada Vamos lá Ele tem investida E... Eu esqueci o nome desse ataque Mas eu acho que tem alguma coisa a ver com o Capone Sei lá... Paralisa É elétrico e paralisa Mas tipo... Dá muito pouco dano Então só serve praticamente Pra paralisar Lá... Teiko Mete um Teiko Pá... Skullet Outro Teiko Tudo bem, tô ganhando Pá... Pá... Tchau, tchau Skullet E Sonic E Sonic subiu pro nível 5 E aprendeu um Fake Out Que é que eu tinha muito bom Porque na verdade É meio que Dá um... Uma pau assim Aí O outro Pokémon Não consegue atacar Mesmo dando um pouco dano O outro Pokémon Não consegue atacar O que é muito bom Para... Na início de batalha Então vamos lá Duas poções Muito bom porque Eu preciso dar uma escura aqui Nos nossos amiguinhos Sonic e Thor do Acre Eu só vim... Vou vim aqui por trás Que eu quero Pegar todos os itens Assim E mais três Pokébolas Ok Vamos batalhar agora Contra ela Ela se eu não me engano Tem um Tiltle Tiltle Sei lá como é que se pronuncia Então vamos de Thor do Acre Porque Thor do Acre É tipo elétrico e Tiltle Eu não capturei Mas Tiltle É uma tartaruga De água Então... Já sabe Last Lauren Vai lançar Tiltle Boom Vamos lá Thor do Acre Vai nos dar uma ajudinha Vai usar... Carfunet Vou chamar de Carfunet Vou chamar de Carfunet Mais dano do que daria o Taekw Então a gente vai continuar usando E Nuzzle Bom... Engraçado que a gente paralisa o ser humano Só que ele sempre continua se mexendo Mas quando a gente tá paralisado a gente nunca consegue se mexer É sempre assim Sempre assim Então vamos dar um Nuzzle e Tiltle Star Boa Sonic subiu de nível também Que é muito bom Last Lauren Foi Toma na fuça E olha só o que temos aqui Ah, ele tem Bleep Bug Lembrei Bleep Bug dá super efetivo Danse Vai Sonic Sonic Confia no Sonic Sonic vai nos ajudar Vai Bleep Bug Bleep Bug você vai morrer Sonic use Fake Out Bleep Bug é um caso muito ruim porque Ele tem... Como posso falar? Ele é do tipo... No nome? Tipo um inseto Que dá super efetivo no tipo... Escuridão E ele só tem um ataque Que é um ataque logo do tipo A gente é fraco contra então Não sei do que vai dar mas Isso serve um ataque só pra diminuir ali o... Ataque Mas eu acho que eu vou conseguir ganhar dele no final Ai... Acabou um pouquinho do meu ataque especial Mas eu não tenho nenhum ataque especial Então... Toma! Fuça! Está lindo ele E... não cozinhamos nada Agora... Agora eu vou lançar o Naked Que o Naked É do tipo escuridão Vou lançar... O... Se inscreve Faz tempo que a gente... Faz um tempinho que a gente não usa se inscreve em batalha Então vai lá se inscreve Lançou o Naked Lançou o Naked E... Watergun Ataque rápido Galera... Parece que no anime Por causa do Pikachu o ataque rápido é muito bom Não, é horrível É tipo investida Que é o pior ataque do tipo normal que existe Só que que vem primeiro É muito ruim Não, 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 não Muito ruim Mais um Watergun e acaba Johnny Peach Blame Isso mesmo Tchau E... A gente... Deu... Umas porradinhas no Youngster Pajami Aqui eu acho que não vai ter nenhum Pokémon Mas tem um brilhante aqui Que seria... Um Repel Eu não quero um negócio que... Que me... Evite... Que me distancie um Pokémon Ao contrário Então aqui a gente vai dar uma falada com... A professora de verdade Que a outra professora é aprendiz de professora Só que... Spoiler Ela vai virar uma professora de verdade Então... Não importa Então Magnolia está... Convinando a gente para entrar A gente aceita né Então... Galera eu estou pulando tudo isso porque nada ele se importa Curou nossos Pokémons E agora a gente vai dar porrada Guri... Vai amassar o Hopi Vai amassar o Hopi Amassar Vou te dar os tapas aí na tua cara do meu jeito Que ele só tem três Pokémons galera Que é o Uno, o Scorbunny e o Rooki D que ele capturou Então... Fica aqui olha Fácil O Nuno foi conquistada com matalha E O Sonic Também foi Ah, você ficou mais forte? Vamos testar eu queria dizer que você é muito fraco e não consegue atacar agora a gente vem e mete um scratch é muito chato porque tem uma defesa muito grande chato isso assim pra início muito grande não é só um batalha o sonho tomou uma usou o arranhão pra acabar com isso acabo lá com todos os nossos problemas o pessoal já subiu aí o nível que ótimo vai lançar sua ban então a gente bota ou se inscreve em batalha vai se inscreve se inscreve tá no nível 11 e tá nível 8 então vamos dar uma usada aqui no water gun nossa quase que mata de primeira ele deu uma vestida foi meio esperto da parte dele já que era isso ou brasa então amassa ele aí o ataque que a gente aprendeu quase um tempinho e é isso pronto sonic subiu pro nível 8 vai lançar rook d a gente dá uma trocada aqui pro Thor do Acre galera mesmo que eu goste do Thor não o Thor do Acre eu gosto do Thor o Thor do Acre não vai ficar no nosso time porque eu já joguei Pokémon Let's Go Pikachu que é outro jogo de Pokémon então eles basicamente vão dar um Pokémon de graça pra gente o que é muito bom eu abaixei a defesa ela baixei a defesa dele sem querer aaaah socorro bom vamos de nuzzle o ataque elétrico a defesa também baixou um pouquinho mas tudo bem não importa e nuzzle bum nossa quase matou o Hulk D toma outra aí também na fuça e o Hulk D e o Thor do Acre tá quase chegando no nível 10 mas tudo bem e galera nessa parte a gente vai conseguir um Bracelete que a gente consegue transformar os nossos Pokémons em Dynamax que é a mecânica do jogo pra deixar o seu Pokémon enorme com ataques muito poderosos e uma quantidade imensa de vida quer dizer isso não adianta de nada se o teu Pokémon tivesse 2 vidas aí tá pedindo demais né mas tudo ok mas tudo bem tem Anthanks Lee Charizard e eu achamos legal a batalha de vocês e pronto a Pedro acho que você também é muito bom e vamos fazer é agora eles vão transformar essa estrela cadente que vai ocasionalmente com certeza não foi pro jogo vai se dividir em 2 pra gente pra gente conseguir como a gente conseguir um negócio especial então estamos aqui já é um novo dia novo tempo nova história não mentira continuar assim na mesma história mas parece que a gente dormiu aqui e não é tudo bem estamos descansados e vamos partir para a nossa aventura Pokémon e esses daqui são para você e a gente conseguiu o Dynamax Band consegue transformar essas Pokémons em coisas enormes então a gente vai conseguir finalmente começar a nossa jornada Pokémon e aí galera depois disso daqui a gente finalmente vai conseguir ficar livre sem o Hop interromper a gente o tempo todo vai ser maravilhoso então é isso galera espero que tenham gostado da nossa segunda gameplay de Pokémon Sword já mando um beijo a todos que assistiram deixa o like se inscreve no canal e clique no sino para receber todas as notificações de vídeo novo então é isso galera beijo e abraço tchau